Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Interessante que demonstra que a gente está na linha correta, né? Quando a gente provoca os nossos adversários, os nossos inimigos, eles se sentem ofendidos. Acho que em alguma medida a gente acertou na nossa posição, né? Qual é o teu ponto de vista para ter feito aquele tweet? O que tu entende sobre a rainha que a maioria das pessoas não conhece? Perfeito, Arthur. Acho que entra um elemento que é difícil da gente lidar, até começando com um breve diagnóstico, assim, né? Porque na esquerda, na medida que ela foi baixando suas bandeiras e recuando, também foi prevalecendo uma dinâmica de que o ódio é um elemento da extrema direita, da direita, e que nós somos o amor, né? Que se expressa na frase, o amor vai vencer o ódio. Isso se coloca num patamar que a gente perde a possibilidade mesmo de ter um ódio de classe, um ódio contra aqueles que nos exploram, que nos humilham, que nos oprimem. No caso da rainha Elizabeth, né? Que invadiu, ocupou tantos países, né? Promoveu genocídios de povos, promoveu um apartheid na África do Sul, parece que não. Bom, nós temos que homenageá-la, como a mídia liberal quer pautar, né? Ou aceitar que a monarquia, né? Que existir ainda reis e rainhas em pleno século XXI seja algo natural, seja algo aceitável. Acho que a gente vai justamente questionar isso, né? O papel do colonialismo e do imperialismo inglês e o vínculo que isso tem com a família real em diversos momentos da história, inclusive em períodos também muito tensos, assim, para o futuro da própria humanidade, né? As relações da coroa inglesa com o nazifascismo na Europa, né? Então acho que era, em alguma medida, com poucas palavras ali, trazer isso à tona, né? E colocando justamente para questionar que a gente não deve homenagear os nossos algozes, né? Pelo contrário. E ainda tinha a provocação da questão da guilhotina, né? Que os processos históricos, mesmo da Revolução Burguesa, se a gente pensa na França, que guilhotinaram os seus reis, né? Que, em alguma medida, é esse crescimento, esse assenso, esse impulso do ódio contra as classes dominantes, assim, contra as classes opressoras e exploradoras. Então entrava um pouco nesse sentido, assim, e isso provocou todo um choque ali da tropa bolsonarista. Mas a Rainha Elizabeth, ela era uma algoz, de acordo com a tua visão. Ela foi uma opressora, ela tinha simpatia pelo nazifascismo na época, é isso? Sim. Bom, eu acho que um elemento, inclusive, de como tratou a TV Argentina, né? Também viralizou aí um jornalista comemorando, abrindo uma champanhe no programa, porque com a Argentina tem a relação da Guerra das Malvinas, né? Para tomar um território argentino. E acho que sim, na medida que ela expressa esse sistema, né? Tem o vínculo ainda da coroa, né? Com o colonialismo e imperialismo inglês. E ela participava ativamente disso, né? Ela tem na sua coroa o maior diamante do mundo, né? Que parte da exploração dos territórios, das terras, das riquezas, baseada na exploração do trabalho, né? E no assassinato de diversas populações africanas, assim. Tem poucos países no mundo, né? Em que a Inglaterra não esteve presente, seja na Ásia, na África, na América, enquanto um elemento colonizador, enquanto uma expressão também imperialista, subjugando diversos povos, né? E ela, como rainha, liderou essas opressões, é isso? É, tava ali no jogo do poder, né? Muitas vezes não liderando diretamente, mas faz parte, inclusive, a sua riqueza, que ela pode desfrutar, né? Inclusive, vivendo as custas dessa exploração, desse genocídio, dessas opressões, muito confortavelmente, né? Tendo diversos trabalhadores e trabalhadoras servindo a família real, né? Enquanto muitos trabalhadores, mesmo na Inglaterra, vivem uma situação de precariedade, né? E qual foi a... Uma vida de luxo, né? Sim, sim. E qual foi a participação dela no apartheid, que tu mencionou também ali? Bom, ela esteve lá quando o apartheid, né? É sancionado, no início do processo, ela faz uma visita, né? Na África do Sul, né? Então, ela participa desse processo que promove a segregação, né? Entre negros e brancos na África do Sul, né? Então, ela tava de acordo com isso? Com certeza. Mas, assim, é... E a relação dela com o nazifascismo, que você tinha colocado também, né? Tem desde questões, né? Dela com criança, fazendo o rei Hitler, né? Fazendo a saudação nazista. Mas também, né? Na família real ali, tinha proximidade, né? Com pessoas que compunham, inclusive, o partido nazista, reuniões, né? Fotos também nesse processo de criticar, né? Denunciar o papel da rainha na história, né? Reunião com ditadores, como Salazar também, né? Em Portugal. Então, acho que ela tava envolvida nesse jogo de poder. Nunca fez nenhuma autocrítica, né? Porque algo que muitos apontaram também era que, ah, tinha que entender o contexto histórico. Beleza, mas ela colocou em algum momento isso sob perspectiva crítica? Não, né? Não que eu espere isso, né? Mas só pra contrapor esse argumento. Mas na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não tava... Não era oposta à Alemanha? É, que esse processo foi no início dos anos 30, né? Desse apoio, né? Aí depois, né? Com a guerra, a Inglaterra torna sua posição, até porque torna-se alvo, né? Mas é importante a gente pensar também que a Inglaterra e mesmo a França tiveram um papel de dar espaço pro nazifascismo, entendendo que o inimigo, mesmo em texto, mesmo em perspectiva, o objetivo estratégico, né? Do nazismo, né? Do Hitler, a perspectiva era expandir pro leste europeu, era expandir sobre a União Soviética, né? Tanto que foi quem mais perdeu com a guerra e quem foi fundamental, inclusive, no processo de início de derrota, né? Do nazismo na Europa, né? E depois na tomada de Berlim também, né? Então foi meio que uma coisa, enquanto não tá me incomodando, tá de boa, é isso. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.